Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no S.T.A.G.O.A.V.I.G.A. Desta vez vamos continuar as nossas reações às músicas da Noruega e eu vou reagir à música We Come Alive dos Gott Minister. E vamos lá, estou expectante. Um, dois, três. Rock Rock Rock, como eu fico, tudo bem. Gostei da maquiagem, sim. Hmm, Rock Metal. We Come Alive. Letra um bocado repetitiva. Outra vez. Muito repetitiva essa música. Já me está a cansar. Meio que a melodia, não é? A composição musical é até interessante. Mas a Letra é sempre a mesma coisa. E uma menina do Capeta, com os outros pretos. Ai, que medo. Não é horrível. Mas é um bocado datado. Parece que nunca mais acaba. Eu também não sou maior fã de Rock. Para realmente comentar muito sobre. Este videoclip muito confuso. Não é horrível. We Come Alive. We Come Alive. We Come Alive. Pelo menos o refrão fica na cabeça. We Come Alive. Pronto, foi esta a minha reação. Não sei muito o que dizer. Não é muito um género de música que eu aprecio. Mas isto até pode resultar. Porque a Noruega até gosta assim de umas coisas. E nos últimos anos até vimos algumas pessoas a chegar ao final com algumas propostas assim. E depende muito de como for em palco. Acho que vai ser bem chamativo. Pelo que me parece. Me parece que vão estar aqui vestidos e maquiados à altura. E pronto, é esperado para ver realmente no próximo sábado o que podemos encontrar aqui destes senhores chamados God Minister. E pronto, foi esta a minha reação. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Continuem a seguir o nosso trabalho. Compartilhem o nosso canal e a nossa página com os nossos amigos. E nós vamos continuar aqui a fazer mais reações e mais conteúdos sobre a Eurovisão. Adeus!